Olá pessoal, sejam bem-vindos no canal. Gente, hoje vocês vão aprender a fazer aqui 4 tipos de salgados fritos, 4 tipos de salgados com apenas uma massa. E esses salgados são os 4 tipos de salgados mais vendidos, mais pedidos aí pelos clientes. Então, uma maravilha pra você vender aí e ganhar dinheiro, né? Então vamos perder tempo não e vamos à receita, vamos lá. Bem pessoal, vamos dar início aqui à nossa receita, né? A gente vai precisar aqui de uma panela, uma panela maior que você tiver aí pra preparar a massa. Eu vou adicionar aqui, gente, 1 litro de água. E vamos adicionar cerca de 80 ml de óleo, gente, óleo comum de soja. Então vamos fazer uma massa básica, né? Uma massa aí bem comercial, uma massa aí que não sai tão cara pra gente ter aí o lucro, né? Pra servir aí também pra todos os salgados. Essa massa aqui vai servir pra todo tipo de salgado frito. Então vamos adicionar aqui 2 tabletes de caldo de galinha. Esse caldo de galinha, gente, é super importante pra tirar aquele sabor só de trigo, né? Se você não gostar do caldo de galinha, você pode estar usando aí também o de legumes. Fica ótimo também. Então vamos desmanchar esse caldo aqui. E vamos adicionar o sal. O sal eu gosto de adicionar aos poucos. A princípio eu vou colocar aqui meia colher de sopa e depois a gente experimenta, ver se tá bom. Se não, a gente coloca mais um pouquinho, né? Fica aí ao gosto de cada um. E vamos aguardar essa mistura ferver aqui. A nossa mistura já está fervendo, né? Então tá no ponto aqui da gente adicionar farinha de trigo. Eu vou usar aqui farinha de trigo comum, sem fermento. Não tem fermento essa farinha, gente. Vamos adicionando sempre aos poucos. Nunca coloque aí farinha de uma vez, muita farinha que pode passar da conta aí. Então o ideal é adicionando e mexendo até a massa ficar bem firme. Uma dica que eu vou dar pra vocês, deixa a massa o mais durinha possível aí, que o seu salgado vai ficar mais firme. Vai ficar aquele salgado que não vai murchar depois. Fica um salgado aí mais crocante, né? Não encharca também, né? Quando você vai fritar. Se você deixar a massa mole aqui, o salgado não fica bom. Então vamos adicionando farinha e mexendo até a massa ficar bem durinha. Aqui eu creio que já está bom de farinha. Vou mostrar de pertinho pra vocês. Agora é só cozinhar. Tem que cozinhar bem cozido pra não ficar nadinha de farinha crua aqui. Agora é só ir mexendo mesmo e cozinhar. E depois eu vou falar pra vocês exatamente a quantidade aqui que eu usei de farinha. Terminando aqui de cozinhar a massa. A massa ficou aqui por uns 5 minutos, a gente mexendo. Ela está bem cozidinha. Então já vamos desligar aqui o fogão. E vamos colocar essa massa aqui na bancada. Ficou uma massa aí bem firme. Eu usei aí, gente, exatamente 800 gramas de farinha de trigo. Mas vamos deixar essa massa esfriar um pouquinho aqui na bancada pra gente trabalhar com ela. Nossa massa já esfriou, passou aqui uns 10 minutos. Então está ótimo aqui pra gente sovar. Aqui é só juntar a massa na bancada mesmo e sovar. Até a massa ficar homogênea, ficar lisinha. Pra você que tem dificuldade aí de sovar, principalmente o pessoal mais de idade, quem gosta de fazer salgado aí, mas tem dificuldade pra sovar, é só dividir a massa. Divide aí umas 3 partes, vai sovando uma parte por vez. Então vamos sovar, vamos lá. Já terminado aqui de sovar. A massa ficou bem lisinha, né? Uma massa aí bem homogênea. Vamos começar a fazer esse salgado, gente. Vamos tirar aqui uma parte. A gente vai fazer aí 4 tipos de salgado. Então vamos tirar uma pequena parte. Vamos reservar a outra aqui. E vamos fazer a massa aqui de comprido, pra facilitar aqui pra gente abrir. A gente mandar ela de comprido aqui com as mãos e vamos apertar. Apertar a princípio aqui com a mão mesmo. De uma forma aí que ela fica comprida. E vamos com o rolo. Massa cozida a gente não pode farinhar, né? Pra abrir. Então, o que a gente pode fazer aqui, quando começa a pregar aqui, fica ruim, é virar. Isso vai virando. Aí você vai abrir com facilidade, né? Vamos abrir uma massa aí fina, mais ou menos aí de 3 milímetros. Vamos virar novamente. Já tá quase que dando ponto. É que a massa já está ótima, né? Uma espessura boa aqui. Vou mostrar pra vocês. Uma massa aí mais ou menos entre 3 e 4 milímetros. Uma massa fina. Gente, vamos fazer aqui primeiro um dos sabores mais tradicionais que tem, né? Vamos colocar aqui apresentado ralado. E vamos adicionar mussarela também ralado. Depois, lá na descrição do vídeo, eu vou pôr exatamente as medidas aqui, a quantidade que eu usei. Porque, às vezes, sobra um pouco aqui, eu peso o restante. E põe lá certinho aí, pra você ter o parâmetro aí pra você fazer. E vamos colocar um pouquinho de orégano. Na hora ele não ficar a gosto, né? Você põe aí a quantidade que você achar melhor. Ou, se preferir, não põe. Mas fica muito bom com presunto e queijo. Vamos misturar. Uma pequena misturadinha aqui. Tá ótimo. Aqui, a melhor maneira de rechear, gente, é com a mão mesmo, sem frescura. Se você for colocar com a colher aqui, você vai ter problema. Então, junta aqui com as mãos. Dá uma distância entre um e outro. Uma distancinha aí de uns 3 dedos. Pra ter espaço aí de você fechar. Bem terminado aqui de rechear. Vamos, então, dobrar. Eu tô fazendo aqui, gente, esse tamanho aqui de massa. Vai ficar mais fácil pra mim mostrar pra vocês. Mas, enquanto você for fazer pra vender aí, pode abrir uma massa grande aí, né? Na bancada inteira. Se tiver uma bancada grande aí, pode abrir bem grande. Que já sai muito salgado de uma vez. Aqui, a gente dá uma apertadinha aqui com as mãos. Faz assim com as mãos, ó. E dá uma apertadinha em torno aqui do recheio. Pra ajudar aqui a fechar. Uma apertadinha boa aí. Que vai ajudar a fechar. Eu sempre gosto de usar aí as vasilhinhas que a gente tem em casa mesmo. Pra improvisar, pra gente cortar, né? Esse aqui a gente vai cortar ele quadradinho aqui. Pra diferenciar dos outros. Então, eu vou usar essa vasilhinha aqui quadrada. Lembrando que eu tô fazendo aí salgados médios, né, gente? De salgado médio. Mas, vocês podem fazer salgado de qualquer tamanho. Pode fazer grande, né? Pode fazer médio, igual eu tô fazendo. Pode fazer pequenininho, né? Tamanho de festa. Então, você decide aí o tamanho. O jeito de fazer é o mesmo. Você vai só mudar o tamanho. Eu gosto bastante de usar essas vasilhinhas improvisadas, sim. Porque dá um certo padrão, né? O salgado vai ficar aí mais ou menos do mesmo tamanho. Veja. Quanto fica bonitinho. Quanto é fácil, ó, de cortar. Se algum, a gente dá uma conferida aqui. Se algum ficar meio abertinho, igual ficou esse aqui, ó, a gente fecha. Aperta com o dedo, fecha. Dá uma conferidinha. A maioria já sai fechadinha. Muito fácil. Muito simples de fazer. Eu vou preparar aqui. Vou fazer mais alguns desses aqui. E a gente passar aí pro próximo sabor. Bem, já feito aqui o uso de presunto e queijo. Uma porção boa aqui. Vamos, então, fazer o próximo. Vamos pegar aqui uma porção da massa. Vamos reservando aqui a outra. E vamos fazer do mesmo jeito. Vamos abrir aqui mais de comprido a massa. Vamos apertar aqui a princípio com a mão. Esse aqui a gente vai abrir um pouquinho mais fino a massa. A gente cerca aí de dois milímetros. Terminando aqui de abrir a massa. Veja que eu abri a massa bem fininha agora. Vou mostrar pra vocês. Bem fininha mesmo. Vamos primeiro aqui com a faca acertar aqui a borda da massa. Vamos tirar aqui essa parte irregular aqui. E vamos aqui com o recheio. Esse aqui, gente, é um dos salgados mais vendidos, né? Principalmente aí para as crianças. As crianças gostam demais, né? Com salsicha. Então, ele tá entre os salgados mais vendidos que tem, né? Principalmente aí pra festas. Então, vamos cortar aqui, ó. Separar aqui a massa. E é um dos mais fáceis também de fazer, né? Então, aqui é só você enrolar. A massa não pode ficar grossa, porque esse salgado aqui não fica bom. Massudo. Vamos enrolar só aqui, ó. Só uma dobra mesmo. Vamos com o outro. Só uma dobradinha. Não enrola até o final aqui, que senão o seu salgado vai ficar massudo. Só pra cobrir mesmo aqui a salsicha. Essa salsicha, eu só lavei ela. Olha, eu não fervento salsicha. Eu não gosto de ferventar. Só lavar pra tirar aquele excesso aí, daquela tintura que tem de fora. E vamos passar aqui a faca, ó. Tirar esse excesso. E vamos apertar aqui pra ele ver, dá bem, ó. Aperta bem aqui. E tira aqui o excesso que sobrou aqui na ponta, pra não ficar massudo. Pode tirar. Então, bem fácil aqui. Sempre você tem que dar essa apertada aqui pra ele não abrir aqui, onde a gente cortou a massa. Então, ó. Apertadinha básica aí. E sempre tira o excesso das pontas. Bem, terminando aqui. E pra cortar os salgados é super fácil. Vamos colocar de dois a dois aqui. Se você quiser deixar inteiro pra vender aí com salgado de balcão, é só deixar inteiro, né? A gente vai fazer aqui menor. Eu vou partir aqui em três. A gente divide pra ficar aí mais ou menos do tamanho do salgado aqui de apresentado. Pra gente ter um padrão aí. Então, vamos partir só em três. Muito simples, muito fácil, né? Um dos salgados mais fáceis que existe de fazer, né? Eu vou tirar aqui pra vocês verem, né? A massa fininha. Fica excelente. Então, vamos aqui pro próximo recheio. E o próximo, gente, é um dos mais saborosos que tem. Um dos mais vendidos, né? Então, vamos lá. Vamos preparar aqui já pra fazer o outro sabor, né? Vamos partir aqui a massa ao meio. E vamos abrir aí do mesmo jeito que a gente abriu, mas não tão fino igual o que a gente fez de salsicha. Vamos fazer igual o primeiro aí, entre três e quatro milímetros. Bem, já aberta aqui a massa. Entra aí três e quatro milímetros, né? Vamos então aqui com o recheio. Eu vou usar aqui, gente, requeijão, né? Requeijão desses de bisnagas. Você pode usar aí de qualquer marca, né? Esse requeijão é muito fácil de encontrar no supermercado. É um requeijão que sai bem mais barato que aqueles de copo e é próprio pra fazer salgado, né? Então, ele é muito bom. E vamos colocar aqui uma pequena porção, dando aquele espaço um do outro, né? Pra gente ter espaço aí pra cortar o salgado. De dois, três dedos aí, gente, na distância. E tenho aqui, gente, o frango cozido e desfiado, temperadinho, né? Filé de frango só cozido e desfiado. Vou colocar um pouquinho de cheiro verde. Põe aí a gosto, né? E vamos misturar aqui. Está ótimo, né? E vamos aqui com a mão mesmo, né? Porque o ideal é com a mão mesmo. Vamos apertar aqui em cima. Esse salgado aqui é uma delícia, gente. Uma delícia. Vamos colocar uma porção aqui em cima de cada. E terminando aqui de colocar uma porção boa, né? E vamos fechar. Fechar do mesmo jeito que a gente fechou o primeiro. Se a gente só vai cortar diferente, né? Pra ele ficar diferente, não ficar aí igual, né? Que se ficar igual, você não vai saber qual que é o sabor. Acaba misturando, né? Então, vamos cortar diferente. Eu vou usar uma vasilha também improvisada aí. Uma vasilha agora redonda, né? De plástico. Porque um tem em casa aí, né? Vamos cortar. Lembrando novamente que vocês podem fazer de qualquer tamanho, né? Se quiser fazer grande, pode fazer grande. Cortar é super fácil. Veja que além de ser fácil de cortar, vai criar um padrão, né? Fica aí mais ou menos no mesmo tamanho. Não vai ficar aí salgado de todo tamanho. Vou fazer mais alguns desse aqui de frango e volto pra gente fazer o último, né? Recheio que é com certeza o salgado mais vendido aí do Brasil. Vamos lá, então. Bem, vamos pegar aqui o restante da massa, né? Agora já sobrou só aqui a última porção. Vamos preparar, então, pra fazer aqui o nosso último salgado. Esse aqui a gente vai fazer um pouco diferente, né? A gente não vai abrir a massa aí com rolo. Vamos pegar aqui as pequenas porções e vamos fazer uma cavidade. E fazer os copinhos, né? Pra receber o recheio. Copinho é super fácil. Só apertando, ó. E faz aí a cavidade. Não deixa aí muito grosso, mas fininho. Está ótimo. Super fácil de fazer. É só pegar aí uma porção, salvar um pouquinho na mão assim. Faz a bolinha. E com o dedo, ó. Vai rodando que você vai conseguir fazer aí com facilidade. Um pouquinho mais difícil que os outros. Mas, em compensação, vende muito mais. Esses salgados, esses quatro tipos de salgados que eu estou fazendo aqui, são os que mais vendem, né? São os salgados mais pedidos aí. Mas esse aqui, com certeza, está no topo de linha aí, que é o que mais vende. Então, vamos fazer os copinhos aqui todos. Bem, já terminado aqui de fazer os copinhos, vamos preparar aqui pra rechear, né? Esse que a gente vai fazer agora, gente, é a bolinha de queijo, né? Vamos usar aqui queijo mussarela. A bolinha de queijo, gente, é um dos salgados mais vendidos aí, né? Do país. E aí, você pode fazer uma pesquisa na internet aí, ó. Vamos colocar aqui um pouquinho de orégano. Fica a gosto, né? Põe aí a quantidade que você achar melhor. E se preferir, não coloque. Vou colocar um pouquinho aqui, fica bem saboroso. E vamos rechear. Vamos colocar e apertar, gente. Tem que apertar porque o queijo derrete, ele some lá dentro se você pôr pouquinho. Então, aperta bem assim, ó. Super fácil aqui de rechear. É só você apertar mesmo. Que vai ficar uma delícia, né? Vamos rechear todos aqui. Bem, terminando aqui de rechear, vamos fechar. Fechar é super fácil, gente. É só juntar aqui, unir aqui as pontinhas e apertar. Você sempre tem que tirar aqui, cortar uma pontinha assim, ó. Pela verdadeira, senão ela abre depois se você não cortar. Então, agora é só fazer a bolinha. Já cortado, ó. Faça a bolinha. Olha o quanto fica bonitinho. É super fácil, né? Dá mais trabalho um pouquinho de fazer aí só o copinho. Mas, pra terminar aqui, é super fácil. Então, fecha as bolinhas. Rapidamente aqui, a gente faz todos. Então, vou fechar todos aqui pra gente dar continuidade aqui na nossa receita. Bem, nossos salgados já estão prontos, né? Veja que porção de salgado bonito, né? Então, vamos empanar. Vamos começar aqui por esses salsichas. Eu tenho aqui água, né? Nessa vasilha, água pura. Não tem nada no meio dessa água. Só água mesmo. E a farinha de rosca. Você pode usar aí qualquer tipo de farinha de rosca que você tiver em casa. Empanar é super fácil. Tem segredo nenhum. É só mergulhar os salgados. Escorrer um pouquinho, né? O excesso de água. E empanar. É bem tranquilo, bem fácil. De fazer. Eu vou empanar todos aqui. Todos esses é do mesmo jeito pra empanar. Eu vou empanar aqui a bolinha de queijo. É todo o mesmo jeito. Mesmo processo. Tem diferença nenhum de um pro outro. Então, vamos empanar todos aqui. Bem, pessoal. Nosso salgado já estão prontos, né? Veja que bandeja de salgado bonito, né? Quatro tipos de salgados aí. A gente usou aí a mesma massa, né? Super fácil de fazer. Vamos fritar aqui uma porção boa pra gente experimentar, né? Pra mostrar o resultado final pra vocês. E vou dar uma dica de preço. Será quanto você vai vender esse salgado aí? Pra você ter um parâmetro aí. Pra você ter seu lucro, né? Então, vamos lá. Bem, terminando de fritar aqui. Veja tirando aqui a última fritada. Veja que bandejada de salgado bonito, gente. Vou tirar todos aqui. Pra me mostrar o resultado final pra vocês. Bem, pessoal. Nosso salgado já estão fritos, né? Veja que salgado bonito. Que bandejada de salgado bonito. Salgado super sequinho, né? Veja quanto você tá sequinho e crocante, né? Salgado maravilhoso aí pra vocês venderem e ganharem dinheiro, né? A sugestão de preço que eu dou pra esse salgado aqui, gente. Desse tamanho aqui é entre R$1,50 e R$2,00. Tá ótimo aí pra você ter seu lucro, né? Ah, então vamos aquela hora, né? Aquela hora que eu tanto gosto, né? Daqui esperando pra experimentar essa delícia aqui. Tem os quatro salgados mais saborosos que tem, né? Vamos começar logo pela bolinha de queijo. Que esse aqui é o mais gostoso. Com certeza, né? Depende muito aí do gosto também de cada um, né? Mas esse aqui é sensacional. Vamos experimentar ele primeiro. Que que é isso? Que delícia de salgado, né, gente? Uma maravilha. Eu tô esquecendo a pimenta, não. Eu tô abrindo espaço aqui pra nós tacar pimenta aqui. Tacar pimenta é sem dó, gente. Porque pimenta tanto é pouco, né? Então vamos experimentar de novo. Uma delícia, gente. Vamos partir naquilo de frango com requeijão. Aí, que beleza de salgado, gente. Uma delícia também, gente. Mas como é gostoso esse frango. Que que é isso? Uma delícia também. Ó, vamos aqui. Partiu o de apresentado com queijo, né? Veja. Vamos tacar pimenta nesse aqui. Esse aqui eu vou comer sem pimenta, não. Vamos tacar pimenta aqui. Tacar pimenta é sem dó, gente. Tacar mais aqui. Uma delícia. Essa massa, gente, super corcante. Que massa saborosa. Ó, o de salsicha. Salsicha é tradicional, né, gente? Salsicha, todo mundo gosta. Principalmente as crianças. Salgado sequinho. Uma delícia. Vou pôr pimenta aqui. Tacar pimenta nesse salsicha aqui. Vai ficar dez vezes mais gostoso. Hum. Ó. Todos os salgados são deliciosos. Todos os quatro salgados. Uma delícia. É claro que vai ter aí a preferência de cada um, né? O meu preferido aqui é a bolinha de queijo. Mas esse salsicha que tá tão gostoso. Uma delícia. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham gostado da receita. Se gostou, não se esqueça do joinha. Não vai embora sem joinha. Essa comissão pimenta aqui tá queima na minha boca tudo. Que esse comissão é o quarto aqui. Acha a boca pra aguentar. Eu vou acabar de queimar aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.